Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Alô amigos, estamos iniciando o Esporte na TV de hoje. Com convidados muito especiais, tenho a satisfação de receber dois campeões do mundo. Um campeão do mundo já é uma atração especial. Dois campeões do mundo realmente nos enchem de alegria poder receber hoje aqui na edição do Esporte na TV pela RCT. Para toda a grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Canoas. E para todo o Vale do Rio Pardo, especialmente Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Adjacências. Aqui pela Rede Comunidade de Televisão. O China, campeão do mundo, campeão da América, técnico de futebol. E o Paulo César Magalhães, igualmente campeão da América e do Mundo. Ambos pelo Grêmio em 1983, também técnico de futebol. Já foi gestor de futebol em vários clubes do Rio Grande do Sul. Eu, primeiramente, saúdo a presença de vocês aqui. Uma alegria muito grande. China, muito obrigado pela presença. Então, o presente é todo o nosso, apenas o nosso. Nós temos essa amizade já. Muitos anos. Irmão Gerata. Irmão Gerata. E sempre é bom a gente estar em contato. Estou muito feliz por estar participando do seu programa aqui. E também estar contatando com os seus seguidores. Que a gente sabe doido muito mais. Tu leva os seus amigos contigo. Com certeza. A gente tenta, pelo menos. Paulo César Magalhães, obrigado pela presença. Tu és natural de Canoas mesmo? Ou mora aqui desde sempre? Não. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa, campeão. E cumprimentando também os teus telespectadores. Não. Eu, na verdade, sou adotivo de Canoas, né? Porque eu vim de... Sou de Santana do Livramento. E cheguei em Canoas em 1974. Daqui, não saí nunca mais. Saí para jogar... Muita gente acha que tu é de Canoas, inclusive. Não, não. Mas não, não. Na verdade, eu sou de Santana do Livramento e moro no residencial Igar. Bom, começaremos falando do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque Roger Machado, principalmente, é o novo técnico do Grêmio. E eu gostaria da opinião desses dois campeões mundiais pelo Grêmio. Dois técnicos de futebol, dois ex-jogadores. É um cara que tem uma trajetória parecida com a de vocês. Foi muito vitorioso do Grêmio também. Não chegou a ser campeão do mundo, mas tem uma trajetória brilhante dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ex-jogador igualmente como vocês. Novo técnico do Grêmio, Roger Machado, China. É o... Uma mudança de funcionamento, né? Eu vim apostando em grandes milhações. Aos salários, principalmente. A estadunidense, a oportunidade da Roger, que também é crescedor. E nós, como ex-atletas e como funcionários do clube, que hoje eu sou, de ficar abraçado, o torcer para que ele consiga sucesso. E ele conseguiu o sucesso, será o sucesso do Grêmio. Enfim, o que o Grêmio mais precisa hoje. E é um cara identificado com o Grêmio para poder também valorizar cada vez mais a categoria de base do Grêmio. Porque precisa, não adianta se galimpar jogadores se não tiver aquele respaldo da categoria principal do técnico do time profissional para buscar os jogadores nas categorias de base. É, o fundamental é isso. Todos os clubes vitoriosos, normalmente, tem que buscar os jogadores na base. Porque os jogadores na base é o que faz a diferença em relação ao coração. Não adianta ver os craques de fora e não ter o DNA do clube, não saber o histórico do clube, qual o caminho que esse clube tem que ter dado ao longo dos anos. E na base, claro, e a base é diferente. Não confundo o básico com o jogador que chega ali, fica dois, três dias ali, vem lá de São Paulo pronto, vem lá do Paranhão, vem lá de onde, e já encaixa com o time de cima. É, eu sempre disse, nos últimos anos eu bati muito nessa tecla. Que muitas vezes dizem que o jogador tal foi formado no Flamengo, no Grêmio, no Internacional, especialmente nos grandes clubes, e não é verdade. Eles são formados, na maioria das vezes, os times pequenos chegam com 19 anos no Internacional, ou no Grêmio, ou no Flamengo. Vou dois exemplos aqui de imediato. O Leandro Daniel não foi formado no Internacional, foi formado pelo Atlético de Ibirama e o Valdívia, que veio do interior do Mato Grosso, de Rondonópolis. Se vê que eles tiveram um bom tempo de adaptação, né, e conseguem sentir, ter o sentimento do clube. Agora, nós somos os caras que chegam com 20 anos, já 9 anos, aí não tem jeito de encarnar aquilo que é o espírito do clube. Essa é a grande diferença aí. Eu vejo com bons olhos essa chegada do Jorge, e aquilo que eu disse antes, a gente tem mais que abraçá-lo e torcer para que o Grêmio Volta... A gente sabe que é uma temporada muito difícil, mas tem que torcer e na esperança de que a gente torcer um título de verdadeira nacional. Paulo César, o Roger como técnico do Grêmio. É como o China falou, né, é um ex-atleta, né, que já vinha se destacando até mesmo dentro do Grêmio, foi um auxiliar por muito tempo, fez dois bons trabalhos no Campeonato Gaúcho, e é como o China falou, a gente torce para que dê certo, até mesmo para abrir espaço para os outros que vêm por aí tentando a mesma sorte. O Novo Hamburgo foi talvez o time de menor investimento que mais investiu no Campeonato Gaúcho deste ano. Se não foi o que mais investiu, ficou ali junto com o Brasil de Pelotas, foram os dois que mais investiram. Creio que até o investimento do Novo Hamburgo era um pouco maior. A campanha do Novo Hamburgo foi tão boa quanto a expectativa que se criou? Eu acredito que sim, porque o Novo Hamburgo perdeu a vaga nos pênaltis com o Grêmio, né? O pênalti se fizesse mudava a história do Campeonato. Mudava a história da competição, mudava a história do Campeonato, né? E isso aí eu acho que foi o grande cartão de visitas para que o Roger viesse a ser o treinador do Grêmio hoje. É porque, na verdade, claro que pode haver outros, e há, creio eu, outros ingredientes. Mas a gente se fala, né, assim, sem se entrar muito na avaliação profunda da questão, que loteria é pênaltis. Então o Roger não foi eliminado dentro de campo pelo Grêmio. Foi eliminado nos pênaltis. É, a gente sempre diz que pênalti é loteria, então ele é outro jogo, não é os 90 minutos, né? Não é bem uma loteria, né? Tem concentração, preparo físico, emocional. Ah, sim, sim, justamente isso. Tu vê que, eu não me lembro bem se é 12, 13 metros, tu tá jogando o trabalho de um ano, né? E principalmente num pé esquerdo, num pé direito. Então, como eu disse, não é sorte, é competência, né? E eu acredito que o Novo Hamburgo não teve competência, por isso ficou de lá de fora. Xina, como é que tá a formação de jogadores? Porque, na época de vocês, a maioria de jogadores formados no Grêmio eram jogadores gaúchos. O Xina é do interior do Grêmio Sul, o Paulo César é daqui, o Luiz Eduardo é daqui, o Baidek é daqui e tantos outros. O Renato é daqui do Grêmio Sul. Por que que hoje os jogadores que saem da base de Grêmio Inter, a absoluta minoria são gaúchos? Não tem mais jogador no Grêmio Sul? Não. Não é esse o problema. O problema é que depois é um dos observadores. Porque é mais gostoso ter um avião na praia, na praia, do que ir ali em Calacuã. Pegar um carro lá, não tem quem de carroça vai em Calacuã. Mas daí eu vou ter que dizer o seguinte, eu trabalhei muitos anos em rádio, 25 anos em rádio. Tinha muito colega que era pra pegar o carro da rádio, pra ir a Bagé, não queria ir, torcia o nariz, repórter. Ah, só não forçava o terceiro cartel, porque não tinha como, né? Mas não queria ir. Aí pra Fortaleza queriam ir, só que o tempo de viagem é o mesmo. Só muda o jeito, a forma. A Fortaleza queriam ir, só que o tempo de viagem é o melhor viajar pra lá. É verdade. É verdade. Esse é um dos grandes problemas. É falta de competência na avaliação. Eu acho que muita coisa... Eu sou funcionário que tá falando de um negócio desse aí, é geral, mas eu sou funcionário da Escolinha. Eu trabalho na Escolinha. Eu trabalho com uma base, meio com um profissional. Na Escolinha, onde também trabalha o grande Cláudio Nejair Barbosa, o Cacau. O Cacau agora tá fazendo meio com a base e a Escolinha. Hoje o coordenador da Escolinha é o antigo que faz a função que o Cacau fazia. Claro, não é bem o coordenador, é bem o... Um assessor. Um gerente. E os coordenadores é a Bruna e o Willian. E a Escolinha tem as aulas e depois tem as seleções. O menino pode chegar, tem as vagas abertas, não precisa ter um talento pra entrar na Escolinha do Grêmio num primeiro momento. Ele vai ser rapidado lá, né? Essa é a ideia. Isso. Em princípio, é isso. Mas o Grêmio, o Cacau teve essa visão antes, de abrir espaço pras conveniadas. Hoje o grande segredo mesmo das seleções são as conveniadas. Porque o Grêmio tem conveniadas no Brasil todo, inclusive tem uma... Incórdula... Não, argentina. Esses jogadores que se destacam nas Escolinhas, feito uma avaliação, eles vêm, fazem teste, alguns fiquem, alguns fiquem, tem um fiquem preparado, um portamento, vários estados. E esses jogadores continuam trabalhando nas seleções, nas Escolinhas. Hoje tem um campeonato interessante, um metroportânico, não é bem um metroportânico. É praticamente um estadual, né? Do Anulia e Gaf, que é a nova liga de futebol infantil, que tem no sub-10 ao sub-14. São 10 equipes na nossa categoria, na sub-15. Então esses menores vêm e ficam trabalhando conosco. O nosso é tipo um projeto. A partir do momento que eles estão nas seleções, o Cacau, o pessoal da base, vem, consertam. E conforme a necessidade da base, eles passam ali, para a base. Uma questão, né, Paulo César, a gente se acompanha há tantos anos, sempre briguei por isso nos microfones, de ter uma maior participação dos ex-jogadores nas categorias de base e no clube de uma forma geral, no deparamento consular, na comunicação social e especialmente na base. O Grêmio abriu novas portas na atual gestão para ex-atletas. Ainda é um espaço que pode ser ampliado, mas o caminho é esse, né? É ter o que a gente diz há tantos anos, né? Ter a parceria do ex-atleta, que tem a identidade do clube, que sabe jogar, que sabe ensinar, sabe mostrar na prática, com o professor, para a parte acadêmica, também fundamental para o ensinamento. Exato. O Grêmio abriu as portas, mas ainda é pouco, não só o Grêmio como o Internacional também. Porque eu parto do princípio, eu sempre tive isso comigo. Porque, para mim, ensinar eu tenho que ter feito. Então eu não posso ensinar uma coisa que eu nunca fiz. E isso eu não estou dizendo que eu sou contra os colegas professores, né? Pô, se tu estudou para a Educação Física, tu vai ser o cara que vai cuidar da saúde. Nós vamos dar a parte técnica, aquilo que a gente quer na prática, e ele vai dar a parte da saúde, a parte que vai deixar o rapaz em condições de correr. Não sou contra isso, né? Só que eu acho que ainda é muito pouco, né, no universo de ex-atletas. Porque tem uns que tem o dom para ensinar, e tem outros que não tem. É a mesma coisa que o engenheiro. Tem o bom engenheiro, o mau engenheiro, o bom professor e o mau professor. Mas é que nem professor da cadeira de rádio, de faculdade de jornalismo, que nunca trabalhou numa emissora de rádio. Eu não consigo entender, com todo respeito. É, aí também parte por aí, né? E tem muitos. Isso, que vai lá ensinar uma coisa que ele nunca fez. Então, quer dizer, ele está tirando do livro, né? O livro ainda te ensina alguma coisa. Agora, no futebol, que é a prática, que é ali dentro dos 7 mil, 8 mil metros quadrados, onde tu viveu 20, 30 anos, que é mais que uma carreira, né? Porque tu vai te formar em médico há 9 anos. Tu vai te formar em jornalismo há 5 anos. Mas jogador de futebol, tem uns que jogam até 20 anos, né? Pô, vai dizer que não tem condições de ensinar, não tem condições de mostrar para o menino que está chegando na base o que é certo e o que é errado. Hoje nós reclamamos muito. Pau, nós temos um centroavante lá que não sabe fazer gol. Pô, mas aquele centroavante que está lá precisa de jogar pelos lados. O cara chega lá, não sabe cruzar uma bola, né? Pô, aí mamas, quem era o treinador dele? Pau, é o amigo do amigo do amigo. Mas agora mesmo eu ouvi isso. O Brian Rodrigues fez um gol no final de semana passada e aí eu... Pô, que bom, o Brian fez o gol. Daí alguém comentou, algum amigo, não lembro exatamente quem. Acho até que foi o colega Ricardo Vidar. Tinha, mas finalmente acertaram o cruzamento. Também é uma verdade. E se crucifica muito o centroavante, né? Exato. Aí quem paga é o homem de frente. Não vamos longe. Nós tivemos há pouco tempo aí uma festa que os caras fizeram por Pará. Porque o Pará acertou um cruzamento e saiu um gol. Poxa, cara, na nossa época nós tínhamos que cruzar 100 bolas. Se nós cruzássemos 10, o outro entrava no teu lugar. Hoje não. Hoje o cara não precisa nem chegar na linha de fundo. Mas também tem uma questão, né, Paulo César, que vocês podem explicar melhor. No tempo que vocês eram atletas, e eu lembro de ver treinamentos, eu sou mais jovem que vocês, mas vi esse treinamento, especialmente o do Enem Andrade, vi muito treino do Enem Andrade, ele botava os laterais e ponteiros para cruzar 40, 50 bolas em cada treino. Hoje não fazem mais isso porque diz que desgasta o músculo. Não, hoje é os, como é que é, os pequenos jogos, os mini jogos, aqueles ali. Aí tu faz aquilo ali, o cara treina, treina, treina no meio do campo, chega no jogo, o lateral pega a bola, mete lá para o cara do meio do campo. O lateral pega a bola, mete lá para o volante. O lateral pega a bola, mete lá para o meio. E aí já roda para o outro lado e de lá volta para o meio de novo. Não tem, mas aí tu vê aquele... Tu pode olhar, porque os campos de hoje já estão que nem aqueles nossos campos antigos do interior, que era careca no meio campo, né, porque era ali que se jogava. E as laterais já estão gramadinhas, tudo arrumadinhas, limpinhas para um piquenique. Então, ó, se tu chegar no jogo, se tu chegar no treinamento, o Luiz Eduardo sabe disso, que a gente chega lá e faz o quê? O futebol é repetição. O futebol é repetição, tem que repetir, 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 repetir. E chega no jogo, sai o natural. Porque se treinava os cruzamentos, né, e não se treina mais hoje. O chute também se treina pouco hoje em dia. Aliás, essa questão do trabalho técnico acaba ficando muito pelo calendário. Justificam que é a falta do calendário, o excesso de jogos, mas trabalha pouco a parte técnica. Isso é o maior bobagem, o maior bobagem. Você, olha, eu não falo da escolinha agora, mas não é só o vídeo que chega lá. Chega lá, os caras, todo dia, taxime, 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 coletivo. Os caras só vinha coletivo, mas botavam bola, não sabiam cruzar, não sabiam juntar. Aí eu começava a fazer todos os trabalhos de fundamento. Na primeira, como trabalhar com o futebol de bola, depois a batida, depois o cruzamento, todo dia eu dava um trabalho de fundamento para fazer a última parte do coletivo, né, e não gostava. Mas as poucas foram viram, começaram a desenvolver e... E viram o resultado no jogo também? Exato. Então, acabou, nunca mais. Taxime, taxime, pum, acabou. Estamos hoje aqui recebendo no Esporte na TV, Paulo César Magalhães de China. Já já voltamos com mais um grande craque do futebol gaúcho aqui conosco no Esporte na TV. Já voltamos. Bufê Duarte, aberto todos os dias, das 11h30 às 14h. Almoço com grande variedade de pratos quentes e saladas, à noite, aberto para eventos. Venha fazer sua festa no Bufê Duarte. Localizado no Clube dos Funcionários da Petrobras, na Avenida Getúlio Vargas, 11001, em Canoas. Telefone 3415 2672. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual. Buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. E agora tivemos uma substituição aqui no Esporte na TV. O Paulo César Magalhães deixou a bancada para entrar o Luiz Eduardo, zagueiro Luiz Eduardo, outro jogador multivitorioso do futebol gaúcho, brilhou com a camisa do Grêmio também. Primeiro a satisfação de te receber aqui no estúdio da RCT, nos estúdios do Esporte na TV. Muito obrigado pela presença, Luiz Eduardo. Nada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E o Roger Machado como técnico do Grêmio? Eu estou da torcida. A gente sabe que é difícil, é muito difícil, porque existe uma série de coisas que todo mundo sabe e pouca gente fala. Isso é uma coisa, o próprio Cristóvão foi questionado há pouco tempo atrás em relação a isso. Ele é um cara que é muito inteligente, ele soube como responder a pergunta que foi feita pelo pessoal da ESPN, uma coisa assim. A respeito da cor do treinador negro, né? Que se for analisar hoje, no Brasil não tem nenhum. Não tem, mas aliás nunca teve muitos, né? Nunca teve muitos. São poucos? Não, são poucos, mas... E continua sendo poucos? E continua sendo poucos. O negro está ocupando muito mais espaço na sociedade, mas no futebol ainda não, na parte de treinador. Não, na parte de treinador é muito difícil, porque... E preparador físico negro são mais raros ainda. É, eu não sei o porquê ainda a gente tenta... Sabe quem me abriu essa questão aí, até pelo fato de um dia de eu conversar um pouco com eles? E eu fiquei pouco, duas horas conversando. Foi com o Dorinho, lá do Inter. E essa lenda viva que faleceu agora há pouco aí... Quem? Que foi treinador lá no Brasil de Pelotas. Ah, o Valmir Louro. O Valmir Louro, o grande mipo. Grande mipo. Entendeu? Que era a excelência de treinador, o Valmir Louro, entendeu? Mas mesmo assim o cara que foi até um certo ponto e parou. Pois é. Mas mesmo assim a gente está na torcida pelo fato de ser o ex-atleta, né? Pelo trabalho que ele fez no Juventude, trabalho que ele fez no Avon Moura. O que a gente espera é que ele consiga repetir no Grêmio. Agora me explica como é que... Enche naquelas coisas que eu não consigo entender. Eu digo muito, eu sou muito burro, porque tem coisas que eu não consigo entender. Luizão fez um trabalho, e eu posso falar porque acompanhei relativamente de perto. Fez um trabalho fantástico no Cerâmica. Especialmente nas categorias de base, mas também no Profissional. Mas especialmente nas categorias de base do Cerâmica. Como é que dali não conseguiu dar um voo na carreira? Porque o trabalho que tu fizeste nos juniores e nos venidos do Cerâmica foi formidável. Tanto que chegasse a várias finais estaduais. Talvez seja porque eu ia buscar jogador aqui no nosso interior, entendeu? É, não ia andar de avião, que é meio desagido. É, que nem ele estava conversando. Entendeu? Então eu pedia para o senhor desse uma passagem de ônibus. Marcava com algum amigo meu no interior para fazer uma avaliação para o Cerâmica, sem custo nenhum. Entendeu? E a gente conseguiu trazer alguns jogadores. Hoje tem lá o Cerâmica, que eram jogadores do Cerâmica. Lá no Inter tem três, quatro. Daquele time que foi vice-campeão bolso juvenil, sub-17, com teu comando, há dois anos atrás. Não mais que isso. E aí um desses, o Cerâmica vendeu os direitos federativos, né? Quem era? O menino que vende três passos, o Mila. Mila, um atacante. Exatamente. Onde é que anda aquele menino? Está no Inter. Está no Inter? Está no Inter e agora ele foi vendido os direitos federativos para um grupo de alemão. Eu não sei se ainda está lá ou se já foi embora. Mas a questão toda é que é muito difícil. Quando tu quer ter o direito de fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu sempre fui um cara que foi sempre correto. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá. Tanto é que se eu desse, deu carta branca para a gente fazer o que a gente quisesse. Então a gente trabalhava, o Felipe, que era o meu preparador físico, e a gente trabalhava em cima daquilo que a gente achava que era correto. Para te chegar a fazer alguma coisa diferente em termos de categoria de base com um time pequeno, para bater de frente contra a Grêmio e Inter, Juventude, Caxias, Novo Amor, que na época que era os clubes fortes, assim, tu tinha que fazer uma coisa diferente. E tinha muita gente que na época que estava lá no clube, que estava indo contra o que a gente estava fazendo, porque a gente achava que a gente estava fazendo demais. Pessoas que estavam dentro do nosso clube, achavam que a gente estava fazendo uma coisa que não era o que o Grêmio e Inter faziam. E davam contra quando tinham os resultados dos jogos, eles iam torcer contra a gente para aquilo dar errado. É dizer que daqui a pouco é porque a tua categoria se destacava mais que a deles, né? Não, mas sabe o que o pessoal falava assim, ah, mas pô, tu está aqui sempre aí, cai o treinador do profissional e tu assume. Não, mas eu sou empregado do clube. Se o Décio chega para mim e diz assim, ó, tu vai assumir o profissional, eu tenho que assumir um profissional. Eu tu assumiu interinamente algumas vezes, mas sempre interinamente. Sim. Daí montei o time, quando montei o time que subiu, entendeu? Aí chegou uma hora que o cara achou, não foi o presidente, mas o diretor do futebol achou que não servia mais, ó, vou colocar outro. Falei, coloca quem tu quiser. Minha questão com o clube, com o Cerâmica, era com o seu Décio, na pessoa dele. Foram quantos anos ali no Cerâmica? Bah, eu fui ali, o Cerâmica não tinha nada. Foi a primeira vez que eu fui com o PC, ainda era um buraco lá no fundo ainda. Não tinha nem Eric Bancado, isso aí é 2008, se não me falem a memória. Não, 2005, foi a primeira vez. Ficou convidado, o PC me levou lá, quer vir aqui, vamos. Só é lá, só por cada passagem, só. Mas foi bom, eu acho que deixamos o PC, principalmente o PC, deixou um legado grandíssimo lá dentro, né? O que a gente fez lá foi só um trabalho dentro daquilo que a gente se propôs. É uma pena que aquela estrutura toda está relativamente parada. Agora, China, o Luiz Eduardo foi finalista do estadual de Venil com o Cerâmica, tirou o Grêmio, tirou outros clubes. Como é que isso não aparece, né? Não tem diploma, né? Ou não tem um empresário forte? Não, 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 tem uma cooperativa aí que, o cara não tendo diploma, eles são anti-ex-atleta. E isso aí tem, 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 é um problema que o Riura abraçou com a gente, né? E tomara que as coisas possam mudar uma hora dessa aí. Que saudade dos Vieiras da Vida, dos Jantimides, do seu Adão Pereira, do seu Paulo Mula. Grandes treinadores, filho dos Reis e outros que é tais. O Grêmio no Campeonato Brasileiro, Luizão. O Grêmio tem condições, independente, agora houve a mudança do treinador, o Seu Luiz Felipe está entrando, o Roger Machado. Mas o grupo do Grêmio não é suficiente para o Campeonato Brasileiro? Eu acho que ele não tem... O treinador não faz milagre também, né? Não, eu acho que é um grupo que não é só de agora. Acho que Deus, do ano passado, é um grupo que não tem identificação com o clube. Ele está aqui, ele vai ali, ele beija a camisa do Grêmio, daqui a pouco mais, daqui a seis meses ele sai e vai para o Inter, ou vai para o outro, ele vai beijar a camisa do Inter, vai beijar a camisa do outro. Quando tu vê jogadores que na nossa época mesmo, se acontecesse isso, Tem um jogador do Grêmio ano passado que apareceu no vídeo com uma camisa do Inter. Não, mas exatamente isso. Não é difícil, né? Teve uma época, eu já vi vários jogadores do Grêmio trocaram camisa depois do jogo. Aquele negócio de cumprimento antes do jogo, o Grêmio não tinha. O China está aí, prova disso, o PC estava aí. Não tinha cumprimento, nada, vai para o pau. E não tinha aquele negócio assim de... Sair com a camisa do outro na mão no fim do jogo. Eu tive, tive um colega meu que entrou no vestiário com a camisa do Inter na época. Não, a gente não fez nada com a camisa, a gente fez com ele. Ele quase apoiou dentro do vestiário porque ele fez aquilo. Não estou falando quanto é a instituição do Inter, entendeu? Mas pelo nosso... Isso é respeito ao torcedor do clube que vocês defendiam, que era o Grêmio. Sim, entendeu? Então a gente não tinha... Chegava a época da Semana de Grenal e eu tinha amigos lá. Na Semana de Grenal eu não se conversava. Eu vi colegas meus... Dois... Fazia... Você lembra do Castelão que tinha ali na... Sim, o José de Lencar? O cara macarou um briga lá, velho. Jogador? Jogador, profissional, pai de filho. Ficava a mesma coisa dele. Era uma revagidade muito grande, cara. Mas tinha que contar o nome dos queridos. Não, isso aí está no meu livro. Quando lançava meu livro, aí vocês vão saber. E essas e mais... Não, com certeza. A gente não... A gente não... Não se dava. Vinha um jogador do Inter no lado da rua, a gente não atravessava para o outro lado. E esse também... Era um... Cara, ninguém aqui é contra o dinheiro. Aliás, todos nós gostamos de dinheiro e é necessário, é preciso. Agora, é dinheiro demais no futebol, né? Isso estraga um pouco, né? Queria... Não, pelo menos... Não, com certeza. Eu que nem eu digo assim, eu... Eu ia trabalhar um mês, só não precisava trabalhar mais, cara. Com dinheiro e ganho, né? É um absurdo. Mas aí é o seguinte, mas aí tem executivo de futebol que ganha 70 mil por mês e que não faz mexe na hora de contratar um jogador. É isso que eu não consigo entender. Pô, com todo respeito ao senhor e a senhora que está nos assistindo, 50, 60, 70 mil por mês é uma fortuna, todo mês. O cara não foi um craque de bola, não acerta um cruzamento, não faz gol de bicicleta, não defende pênalti. Ele ganha 70 mil por mês e ainda faz falcatrua. Eu tenho que trabalhar um ano, vender uns bichinhos lá, trabalhando um ano lá, pó e corno, inverno, verão, e para poder ganhar um dos minguados no final do ano. E com três filhos da faculdade. Tu imagina, tu imagina tu ganhando hoje 500 mil por mês. Eu vou mandar minhas filhas para o exterior, vai estudar lá na Europa, lá vai. É uma facilidade enorme. E não é só o diretor executivo que ganha, tem treinador que também ganha, né? Na hora do... Sim, na hora, vai trazer o jogador lá, ele vai, ó, eu vou te levar, mas tu vai ter que dar um micha para mim. Pois é, e até quando isso, né? Ah, vai, enquanto os caras não tomarem vergonha na cara. E eu estou torcendo que agora, com o novo presidente do Grêmio, que está aí, já está se notando que ele está tendo uma outra noção em relação a isso aí, tanto é a questão do Roger agora, ele poderia até trazer um outro, pagar 300, 400 mil para um treinador, mas não sei quanto o Roger está ganhando. Mas é, veio por uma realidade bem diferente. Mas acho que ele já está fazendo isso aí, até por uma situação financeira que o clube vive hoje, que é uma situação que todo mundo sabe que é crítica, então acho que nesse ponto aí já está, pelo menos, já está se vendo uma luzinha lá no fim do túnel. China, muito obrigado pela presença, foi um prazer te ver encontrar, meu amigo. Manda boa sorte lá no Grêmio, manda um abraço para meus amigos, especialmente para o Grêmio de Cacau e para a Enxeta. Tranquilo, pode deixar. Levarei a ele. Prazer em me ver. Bom, estou em contato contigo. Obrigado, meu amigo. A vida que segue. A vida que segue, isso aí. Luizão, quero te ver treinando logo, logo. Quando é que eu vou poder ver isso? Ah, quiser, só me convidar já estamos treinando. Não pode ficar parado um homem desse, rapaz. Abraço também para o Mazarop, que está nos assistindo. E o Alemão Leandro, que a gente tem um compromisso aí com os irmãos. Ah, dois irmãos, o jogo do Alemão Leandro, exagueiro do Grêmio também o Leandro. O Esporte na TV fica por aqui, fica por aqui hoje, recebendo essas feras, Paulo Cedro, Magalhães, Luiz Eduardo e o China. Até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho